Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vlog começando da nossa viagem em Simpli Italy com Contiki STB aqui na Itália durante o mês de junho de 2018 é verão, é mara tá uma delícia, se você não assistiu os outros vídeos tem aqui no card na descrição também, os vídeos estão muito legais e desde o último vídeo que foi em Veneza já se passaram duas noites onde a gente visitou Milão por meio dia a gente teve umas 4, 5 horas em Milão e também tivemos um dia livre em Cinque Terre que é uma parte com praias e tal, esses dois lugares estão nos destaques do meu Instagram, então você pode ir lá ver mesmo se você não tem um Instagram cria lá, dá uma olhadinha só nos destaques porque tem muita coisa legal, muita informação muito conteúdo bacana lá no meu Instagram então eu não fiz vlogs porque eu tô com a ure... com o ouvido e com a garganta inflamada tá difícil de falar mas eu vou dar o meu melhor porque hoje é... o penúltimo dia da nossa viagem a gente tá em Pisa e amanhã vamos pra Roma na verdade a gente vai hoje já pra Roma a gente tava em Cinque Terre e aí levou 2 horas pra chegar em Pisa e agora vai levar mais umas 3 horas pra chegar em Roma é isso que é o bacana, né? porque a gente vai indo de ônibus é super confortável tem Wi-Fi tem água tem banheiro no ônibus e a gente faz essas paradas estratégicas ainda antes de chegar em Roma a gente vai parar pra fazer uma degustação de vinho então vai ser super legal e aí a gente veio aqui a gente vai ter uma hora em Pisa porque a cidade em si não tem muito do que conhecer é uma cidade bem calminha com vários locais mas o que é muito famoso em Pisa a torre de Pisa que é torta e a gente vai conhecê-la hoje então vamos lá There we are a torre tá ali, ó ela tem pouco mais de 50 metros tem 8 andares ela foi construída no século XII quer dizer, começaram a construir no século XII só terminaram no século XIV porque muitos arquitetos tentaram corrigir a base dela é muito torta tipo, é muito torta daí eles começaram a tentar corrigir os outros andares assim mas não deu muito certo e pelo século X ela tava tipo 4 metros mais torta e tava com risco de desabamento daí eles fecharam pra visitação porque antes quer dizer, na verdade até hoje você consegue visitar e ir até o topo a gente não vai mas aí eles fecharam por um tempo porque tava bem intenso e aí um arquiteto lá pelos anos 90 1997 conseguiu corrigir um pouco colocar um concreto pra dar mais sustentação mas dizem que um dia ela vai voltar ao normal porque aos poucos ela tá voltando já então de repente você tem que vir logo fazer o contique porque não sei até quanto tempo vai durar essa essa torre torta mas é muito legal tá aqui assim, ela não é não é tão grande tipo, tem outros outros monumentos outros castelos e igrejas próximas que são bem mais bonitas bem mais detalhosas tipo, mais detalhes só que ela é um cartão postal aqui da Itália então precisa conhecer e ainda bem que ela tá inclusa aí nessa trip porque é muito bacana e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois da visita em Pisa, viemos visitar uma vinícola. A gente já tinha visitado uma vinícola no Chile, mas agora estamos na Itália, na Toscana. E logo a gente vai ter uma degustação de vinhos também. Tudo muito lindo. E essa atividade está inclusa no Conti, que não tem que pagar nada mais. Hoje a gente acordou. É o nosso último dia na Itália. A Bruna já está aqui fazendo o check-out, quer dizer, o check-in do nosso voo. Porque quando é voo internacional, você pode fazer o check-in até em 30 horas antes do voo. Então o nosso voo é amanhã pela manhã. A gente vai sair aqui do hotel às 3 da manhã para chegar no aeroporto. E o nosso primeiro voo é às 6h40 da manhã. E a gente vai de Roma até Amsterdã. Aí de Amsterdã até Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro até Navegantes. Amanhã vai ser um dia longo. A gente sai às 3 da manhã do hotel. E chega 1 da manhã de sexta-feira em Blumenau. Vai dar tudo certo. A viagem valeu muito a pena. Então essas coisas de aeroporto também sempre valem a pena. A gente fica cansado. Mas aposto que eu vou dormir no avião. E a gente está no mesmo hotel do primeiro dia da viagem. Lá do primeiro vídeo. Eu espero que vocês estejam assistindo todos os vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando de todos os vídeos. Então por favor, se você não viu, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Ontem a gente já veio falando no ônibus ali do Comtique. Que a gente quer fazer outro Comtique. De repente para a Ásia. Que é um lugar bem complicado de organizar uma viagem. Principalmente se você é mulher e quer viajar sozinha, sabe? Então também acho que é um destino bacana. Eles também tem na Austrália, no Canadá também. Que eu estou muito afim de conhecer. Enfim, tem Comtique por todo mundo. E muita gente está me perguntando sobre... Ai, não gosto muito de viajar em excursão. Eu gosto mais de fazer o meu roteiro. Cara, o Comtique te dá vários tempos livres. E assim, é o lance de balancear, sabe? Por isso que eu acho que eles são tão diferentes. Porque eles só trabalham com jovens de 18 a 25 anos. Ah, 35 anos. De todo mundo. Então não é uma excursão que é tipo 50 brasileiros indo em um lugar. Não. São 50 pessoas de todo lugar do mundo. E isso faz uma puta diferença. Porque cada um... Eu acho que as coisas são... Eles se respeitam mais, sabe? Porque eles sabem que a cultura do próximo é diferente da sua. E é uma descoberta diária... Sim, todo dia tem alguma coisa diferente pra você descobrir. Não só nos lugares, mas com as pessoas. Eu acho que vale muito a pena. É bem diferente do que a gente conhece como excursão no Brasil. Então eu acho que vale super a pena. Pelo menos você ler um pouco mais sobre. Ler sobre o nosso roteiro também, que é muito legal. Dá pra fazer em condições. Tem o meu promo code que você pode usar. E aí você ganha um desconto legal com o STB. Então basicamente você procura uma STB aí do Brasil. Uma das... Sei lá quantas agências que existem pelo Brasil. Você pode conferir no site qual é a mais próxima de você. E aí você pede pelo Contique. Eles têm uma revistinha do Contique onde tem todos os roteiros. Você também pode procurar no site do STB. Também tem todos os roteiros que o Contique oferece pelo STB. E vale super a pena. Você pode encontrar aquele que tem o preço que mais cabe no seu bolso. As suas melhores condições. Os lugares que você quer ir. E cara, é muito, muito legal. Então saldo da viagem super positivo. Adorei. Espero fazer próximos Contiques porque é muito legal. E agora a gente vai tomar café da manhã. E vamos começar o nosso dia em Roma. Começamos o dia visitando o Fórum Romano. Onde há quase 3 mil anos atrás funcionava como a main square de Roma. Onde eram resolvidos assuntos políticos, comerciais. Tinha até um shopping center aqui dentro. Na verdade um shopping como um mercado central. Na época onde dava para comprar muitas coisas caras. Joias que vinham do Egito, de outros lugares do mundo. E também era aqui que ficavam os senadores. Quando eles queriam dar algum discurso. Era daqui que eles davam. E a gente está tendo uma guia que está nos explicando tudo no fone. Então está sendo maravilhoso. Estou ficando sabendo de cada detalhe da história do Império Romano. Aqui tem vários templos. E alguns eram dedicados aos imperadores. Que eles se consideravam meio deuses. Porque grande parte do tempo da época romana eles eram pagãos. Só depois o imperador Constantino. Que ele considerou o cristianismo como uma religião. Antes disso era proibido. Uma coisa interessante é que a gente visitou uma basílica. Quer dizer, só o que sobrou delas, colunas. E antigamente uma basílica era um shopping. Era tipo um mercado. Depois que eles transformaram vários dos templos. Das coisas que restaram de Roma. Em igrejas para que elas fossem conservadas. Porque caso contrário eles iriam destruir tudo. Depois que o cristianismo veio. Indico vocês virem com uma guia. Para explicar o fórum romano e o coliseu. Porque tem muita história. E esse que é bacana, né? Além de visitar um lugar. Tipo, não só falar. Ah, visitei. É legal que você entenda tudo. Então, ela contou muita, muita história. Foi muito legal. E agora a gente vai visitar o coliseu. Nós acabamos de visitar o coliseu. Eu deixei para conversar com vocês um pouquinho depois. Porque lá tinha bastante gente. Bastante vento. Roma venta muito. E agora a gente está procurando um supermercado. Mas aí a gente vai andando. E Roma simplesmente tem mil coisas. Mil coisas antigas. Tipo, agora a gente está num fórum. De um outro imperador. No meio do caminho. Tipo, no meio da rua. E é de 97 anos. 97 depois de Cristo. Então assim, as paradas tem muitos, muitos anos. E é muito legal isso em particular aqui em Roma, sabe? De que tudo tem uma história. Tudo é muito antigo. Para todo lugar que você vai, você vê alguma coisa. E a respeito do coliseu. Vamos deixar Bruna dar a sua palavra a respeito do que era o coliseu. Todo mundo sabe o que era o coliseu, para o que era usado e tal. Mas é muito legal lá dentro. Porque tu consegue ver aonde que os gladiadores ficavam. Os animais, a enfermaria. Porque a maioria saia morta, pelo que a guia falou. A chance de vida deles era muito pouca. É, para quem não sabe o que era o coliseu, era um anfiteater, um teatro a céu aberto, utilizado para gladiadores, que na época eram escravos, lutarem pela sua liberdade. Vai ter muito vento agora. Até a morte. Então, costumava ou um gladiador lutar com um animal, né? Podia ser um leão, ou um tigre, ou um elefante. É, antes que os filmes de Hollywood mostram muito leões e tal. Mas na verdade eram outros animais. Animais mais locais, animais menores. E também mais baratos, né? É muito caro trazer um leão para cá, sabe? Sim. Ou então eles lutavam entre si, né? E aí aquele que vencesse ganhava muito dinheiro. Alguns ficavam até ricos e o outro morria. Ah, e o que vencia também ganhava a sua liberdade. Então não era mais escravo, certo? Certo. E aí ver tudo isso lá dentro é animal, né? É, porque daí dá para ver. Porque o coliseu antes era tampado, daí só havia arena onde acontecia a batalha. E esse piso não existe mais, então tu consegue ver lá dentro, que era embaixo onde eles ficavam. Tipo subterrâneo, assim. É, a parte subterrânea. E aí lá ficavam os gladiadores, os animais, tudo esperando a hora deles de lutar. E aí é um monte de espacinho, assim. Meu, acho que eles deviam ficar muito apertados lá embaixo. Clausurados. Com o teto baixo já em cima deles, dá para ver que é bem baixo. Meio úmido parece que é. Meu, é muito estranho. Uma outra coisa também legal, por isso que eu digo que é legal ir com guia, é que, eu não sabia, mas o coliseu, a galera que sentava embaixo, mais perto da arena, eram os mais nobres, os imperadores, senadores e tal. Aí no meio era a galera classe média, e mais para cima eram os plebeus, né? Então, cada um não precisava pagar para entrar no coliseu para assistir as batalhas, mas tinha, claro, um limite, né? Então eles contavam mais ou menos até 50 mil, 60 mil pessoas sentadas, né? Lá dentro do coliseu. Cada banquinho tinha a sua numeração e eles acharam nas escavações os ingressos, tipo, para as pessoas entrarem no coliseu, que era, que tinha três números. Um que mostrava qual dos arcos do coliseu, sabe, todos esses arcos que tem ao redor do coliseu, tem 66 arcos. Então qual portão, né? Eles são os chamados portões. Qual portão a pessoa poderia entrar para assistir a batalha? Qual seria o seu andar, né? Lá embaixo é o primeiro, o médio é o segundo, e ou lá em cima, o da galera mais pobre é o terceiro. E também qual seria o seu assento. Então eu achei isso tudo muito bem organizado, né? Eu não imaginei. Eu imaginei que só, tipo, abria os portões, a galera ia lá, sentava quem queria e pronto. E a arena ali, eles tentaram reconstruir uma parte da arena, assim, para mostrar mais ou menos como é que era. Na época ela era feita de areia. E como a Bru falou, também tinha a parte subterrânea. Então é legal que você, lá dentro, consegue ter uma noção muito legal do que era aquele lugar nas épocas de batalhas, quão importante aquilo era para a galera romana. e eles falam muito que os imperadores, eles faziam mais batalhas quando eles estavam, quando estava próximo de uma nova eleição, sabe? Então, tipo, que nem a gente sabe que até hoje a galera vai lá e arruma as ruas no ano de eleição. Na época dos romanos também existia isso. Então, era aquele lance de o pão e vinho, né? Davam esse espaço para a galera ir lá de graça para, claro, querer algo em troca. Então, enfim, achei que foi uma experiência muito bacana, acho que todo mundo tem que vir no Coliseu, tem que pegar um guia ou tem que vir com o Tixim, nossa, o Simplito, ele está acabando, mas está sendo muito emocionante e não podia terminar de uma forma melhor, né, Bru? Visitando o Coliseu, passando o dia em Roma. Então, agora vamos lá comer o que? Porque eu estou com fome e a gente vai tentar encontrar um supermercado porque a gente não aguenta mais pasta. Acreditem, comer pasta e pizza durante 12 dias seguidos uma hora vai te fazer enjoar um pouco disso. Olha só, a gente está andando aqui e aí tem um lugar super bonito, tipo, super antigo. A gente não sabe muito bem o que é, mas a gente continua andando porque tudo é muito lindo. Ah, e olha só que interessante, vocês conseguem ver que lá embaixo é bem mais fundo, né, tipo, a parte de baixo e nós estamos aqui em cima. Essa área que a gente está aqui é o nível da cidade hoje em dia, 2018. Aquela lá era o nível da cidade na época do Império Romano, né, sei lá, quantos mil anos atrás. Então dá pra ver como a cidade aumentou o nível com o passar dos anos. Música Essa atrás de mim é a Praça do Capitólio, um dos monumentos mais recentes de Roma, tem mais ou menos cem, cento e poucos anos, foi desenvolvida, né, criada por Michelangelo, um artista bem famoso, todo mundo conhece, no mundo todo, todo mundo já teve alguma coisa sobre ele na escola, né. E Michelangelo traduziu aqui na praça várias figuras, várias etapas importantes do Império Romano, da cidade de Roma. E na época ele construiu isso a pedido do Imperador Constantino Marco Aurélio. Aqui nessa praça também, nesse prédio aqui atrás, você pode visitar o museu onde você consegue ver a escultura da loba alimentando Rômulo e Remo, que é tipo, uma das figuras mais importantes e mais clássicas aqui de Roma. A história diz que Rômulo e Remo, Rômulo e Remo foram achados ao redor, né, pelas redondezas de Roma e foram salvos por uma loba, que no latim loba significa prostituta, mas todo mundo até hoje diz que realmente foi uma loba, tipo um animal, tanto que a escultura é de uma loba animal. E aí eles que foram os que, como é que posso falar, amor? Fundaram? É, é como se eles tivessem fundado Roma porque eles encontraram esse pedaço de terra antes de todo mundo e aí eles cresceram por aqui e acabou que Rômulo matou Remo com o passar do tempo e se tornou o primeiro imperador da cidade, o primeiro grande político da época. Olha nós aqui de novo, achando um lugar com sombra, comprando lanche no mercado e dessa vez a gente comprou uma salada de cuscuz que parece ser muito deliciosa. Na verdade, já comeu ela, né? É. A gente adora cuscuz. E tem grão de bico, tem passas, tem cenoura e foi dois euros. A gente comprou duas saladas dessa, uma lata de lentilha pronta, cozida já, duas cervejas bem grandonas e um saco de alface, de mix de alface e tudo deu 10 euros. Maravilhoso. das coisas ruins de visitar cidades grandes. A gente tá numa fila gigantesca que vai daqui até lá, porque a gente quer ir no Panteão. Tchau. 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 Acabamos de visitar o Panteão, não tivemos que pagar nada, só pegar aquela filinha básica que vocês viram, mas foi bem rápido, deu tipo uns 10 minutos de fila no máximo. A fila era só para o cara ver se estava com o ombro coberto. É, no meu caso, eu tive que colocar assim para cima. É, só cobrir o ombro, ver se estava tudo ok, se o joelho estava coberto e podia entrar. Isso. Bem tranquilo. E o que é o Panteão? O Panteão, ele existe há mais de 2 mil anos, é muito, muito antigo, então ele existe antes de Jesus. A gente viu uma parte dele lá em Londres, no British Museum. É. Porque muito dele foi saqueado. Opa, não vou morrer. Não, né? Porque boa parte dele foi saqueada já, né? É, porque ele foi abandonado por um tempo, porque ele já, ele é muito antigo, ele já sofreu vários incêndios, então ele foi meio que, reconstruído várias vezes. Várias vezes. É, e também tinha algo de 2 mil anos, né? Quem reconstruiu e, do jeito que ele é hoje, foi o Imperador Alexandre, ele era o Imperador mais moderno, mais viajado de todos eles na época, e ele trouxe várias coisas de fora, as colunas dele vieram do Egito por navios, pelo que eu dei uma pesquisada, e é muito legal, assim, porque... É uma igreja, né? Hoje em dia ele é uma igreja, teve um papa que, acho que no ano 600, que transformou ele em igreja, mas antes ele era o lugar de todos os deuses. Deuses. O nome Panteon vem do grego, que significa isso mesmo, assim, que... Então cada um que entrava lá, tipo, rezava pro seu deus, independente de qual fosse ele, né? E aí depois de um tempo... O cristianismo começou a ficar bem forte aqui na Itália e... Aí o papa veio, não, vamos botar isso numa igreja, mas ele tava abandonado também, já tinha sido muito saqueado, várias obras já não tem mais ali, várias estátuas, muito mármore, ouro, cobre foi roubado de lá, então... Mas continua bonito, bem deslumbrante. É a maior cúpula que existe, sem um buraco em cima. É, vocês viram nas imagens que a gente fez de um buraco, que daí, tipo assim, não tem nenhuma luz, tipo, não tem energia elétrica, pelo menos, né? A gente, não durante o dia, não precisa ter nenhuma luz ali dentro, artificial, porque o buraco da cúpula é suficiente pra iluminar todo o lugar e deixa com uma cor incrível, assim, né? Bem legal. Então é mais um lugar aqui de Roma que você tem que conhecer, é incrível, vale a pena e é de graça. É de graça. A fonte que vocês acabaram de ver rodeada de pessoas é a Trevi Fountain, a Fontana de Trevi, a maior fonte barroca da Itália, e se não do mundo, e uma das mais conhecidas do mundo. foi construída em 1762 e todo mundo ama essa fonte, como vocês puderam ver, tava abarrotada de gente, é impossível, tipo, chegar perto dela com calma, assim. Eu indico vocês irem bem cedo de manhã, tipo, 6, 7 da manhã, ou então à noite. A gente não teve essa oportunidade, mas se você ficar mais dias em Roma, é isso que eu indico você fazer. Ela fica numa região bem central, então dá pra fazer tudo isso que a gente fez hoje, andando bem tranquilo. e diz a lenda que se você jogar uma moeda de costas pra fonte, com a sua mão direita pelo ombro esquerdo, tipo, assim, você vai voltar pra Roma algum dia, e se você jogar duas moedas, você vai encontrar o amor da sua vida. Então se você tá procurando namorado, uma namorada, fica a dica, vem pra Roma e vai na Fontana de Trevi. Estamos em 25 minutos do vídeo, e eu acabei de perceber que não finalizei esse vlog, então estou aqui editando, e achei que seria muito legal eu finalizar esses vários episódios de vlogs que tivemos da Itália, eu acho que esse foi o sexto vídeo, então tem bastante conteúdo, caso você não tenha assistido algum dos outros vídeos, dá uma olhada, dá uma pesquisada antes de viajar pra Itália, é um destino maravilhoso, a gente amou fazer o Simple Italy com o Contic e o STB, tem código de desconto, como eu comentei durante esse vlog pra vocês, todos os links importantes estão na descrição, e se você tem alguma dúvida a respeito da nossa viagem, a respeito de como funciona o Contic, enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero fazer um vídeo respondendo essas perguntas pra facilitar ainda mais a viagem de vocês pra esse lugar tão incrível que eu já tô morrendo de saudade. Então esse foi o vlog de hoje, espero muito que você tenha gostado, um beijo enorme, até a próxima viagem e vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho